I'm thinking you were made for me, it's the new birthday, yeah, cause I gotta say, you're looking like a kid for me, wrapped up nice in me, baby, get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night, get in my groove now, don't be shy, cause I got this is some of my favorite things, you could be the pop where it all begins, you could be the first and the second. Oi, oi mulher, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é um vídeo de rotina aí mesmo aí, que a gente precisa organizar as coisas aqui em casa, né, da casa, já tô preparando o almoço, tá, eu não filmei pra vocês não, mas eu já dei um play aí no nosso almoço de hoje, é, porque o gás aqui em casa acabou, mulher, e meu marido foi jogar bola, e aí eu preciso que o almoço esteja pronto, né, pro horário normal, aí até ele voltar vai ser meio-dia, então preparar o almoço meio-dia não vai dar certo, né, então tô usando a panela elétrica, tô fazendo frango assado no forno, vai dar tudo certo, tá bom? E aí eu vou dividindo com vocês um pouco do meu dia, já peço pra você avaliar deixando muitos likes pra mim, se você for novo no canal, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho pra sempre receber notificações de vídeos novos quando for lançado, não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, que por lá eu sempre tô trazendo vocês de tudo, e se você puder, compartilha esse conteúdo desse vídeo com pelo menos uma amiga sua aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, pra me ajudar na divulgação do canal, combinado? Agora vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, né, bora lá! Tchau! 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 Gente, eu já almocei, tá? Todo mundo aqui em casa já almoçou, coloquei o maridão pra lavar a luz, olha, ele lavou a luz toda todinha, porém não guardou, né, gente? Aí eu vou deixar aqui essa luz escorrendo um pouquinho, depois eu guardo, é, hoje eu quero preparar um bolo, eu comprei uma massa pronta, daquele bolo red velvet, é, já ouviram falar dele? Que é aquele bolo vermelho e tal, amanhã é aniversário do meu amor, e aí eu queria fazer um café da manhã especial pra gente, né, tomar aqui amanhã, e aí eu vou fazer esse bolo, é, vou mostrar pra vocês na hora que eu for preparar ele, E agora por hora eu tenho umas roupinhas, olha, eu dou até pra virar da janela, né, pra tirar do varal, vou tirar essas roupinhas do varal, vou colocar mais, tá? E aí eu vou compartilhando com vocês, hoje é mais um vlog mesmo, porque a casa tá tão limpinha, gente, o último vídeo que eu fiz, vocês viram, que se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui pra você ver, né, foi uma faxina completa, que eu até decorei o quarto, que vocês ficaram perguntando Lá aí, você não mostrou a história final então, porque eu guardei pro próximo vídeo, tá? Que aí é esse que já saiu no canal, e aí é só vocês acessarem o canal que vocês têm acesso a ele também, tá bom? E aí hoje é mais um vlog, compartilhando com vocês o meu dia a dia mesmo. Tchau, tchau. 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 Terminei aqui, gente, de colocar as roupinhas na corda, tá? Gente, domingo e na preguiça mesmo, né? Gente, olha, eu vou usar essa massa pronta, tá? Que eu comprei Ó, tá vendo? Da chuva de red velvet Eu comprei numa loja de festa que tem em Campo Grande É só uma da festa que fala, tá? Eu vou usar essa massa aqui Ela fica vermelhinha, ó, já é toda pronta E aí, tá dizendo só que vai ovo É lei, ovo, água e óleo, tá? Na massa A gente vai começar pelo ovo Ovo, água e óleo, tá? Ovo, água e óleo, tá? Dia de domingo é o dia, literalmente, das lombrigas Que elas estão saindo por tudo quanto é lado Que todo mundo quer comer um monte de coisa Tá bem friozinho, bem gostoso E aí resolvi fazer um arroz doce aqui Quem aí curte? A gente curte bastante aqui Principalmente quando tá no frio Meu arroz doce ficou pronto, gente Olha que delícia Coloquei um pouquinho de canela em cima E agora eu vou comer Ai, gente Fiz lá o arroz doce Já comemos Tô querendo dizer que me deu sono, mulher E aí tô aqui, olha Na cama Agora eu descansei aqui Porque lá na sala tá uma barulheira Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Mas meu esposo, ele Tá de folga, né? Hoje domingo Ele e meus filhos estão vendo Os futebol Nossa, é uma barulheira de jogo lá Sei vocês Eu não curto muito, entendeu? Às vezes eu vejo Quando é, tipo assim, campeonato do Brasil Essas coisas assim Eu assisto um pouquinho Mas eu não tenho muito costume De ver futebol, não E minha cabeça tá doendo bastante Aí eu vim deitar aqui um pouquinho De repente, eu Continuo o vlog amanhã, né? Não sei Porque assim, gente Dia de domingo Não tem muito o que fazer, né? Na verdade Não tenho nada pra fazer em casa A casa tá limpa Eu fiz o almoço, entendeu? Tipo assim Não tem muitas coisas acontecendo Eu não tô saindo muito Também tá chovendo bastante São várias outras coisas assim Que fazem a gente ficar É em casa quietinha É até bom vocês verem Minha rotina de dia de domingo, né? Geralmente é assim, olha Na preguiça Bom dia, gente Já estamos no dia seguinte, tá? Porque dia de domingo É realmente gerar preguiça Não tem muito o que compartilhar, tá? E hoje é segunda Tô aqui com o meu mozão A gente tomou o café Que é o aniversário dele E aí eu achei bacana Continuar esse vlog hoje pra vocês Que a gente vai fazer Uma hortinha aqui em casa, gente A gente tem um canteirinho ali Do lado da casa E aí vão sair pra comprar As sementezinhas Eu vou dividir com vocês Essa hortinha Ele tá consertando O meu negócio ali Aqui na casa da sogra E olha o galinheiro dela, gente Ó, aquele pé de goiaba lá, ó Não, minha goiabela não Tá mais Bom, gente, já voltei lá Da minha sogra Vocês viram que eu fui lá, né? Até mostrar pra vocês O galinheiro dela, né? Não compartilhei muito Porque a gente não gosta Muito de aparecer, tá? E aí a gente vai ver Se tinha terra adubada Pra colocar no nosso canteirinho Já comprei sementinhas, olha Vou mostrar pra vocês O que a gente vai plantar Vamos plantar Salsinha Alface Coentro E cebolinha verde, tá? E aí vamos ver No que vai dar, né? Vamos plantar agora E aí vocês vão ver O decorrer do tempo, né? Que eu vou compartilhando Com vocês a nossa hortinha Vou mostrar pra vocês Onde fica a nossa hortinha também Gente, aqui no corredor Da minha casa Eu tenho esse canteirinho aqui Ó, tá vendo? Tem esse cactuzinho meu Tenho 11 horas plantadinho aqui Aqui pega um pouquinho de sol, olha Tá? E aqui, ó, meu corredor Tá vendo? Aqui dá pra janel do meu quarto Do banheiro Essa parte aqui é a parte do cômodo Que a gente ainda não embolsou, né? Pra lá tá tudo embolsadinho Mas brevemente a gente vai fazer Umas obrinhas aqui em casa Aos poucos, né? Vida de pobre, gente E aí, ó Ó, gente Meu amor tá cuidando aqui Do canteirinho, tá? Pra gente começar a plantar Nossas sementes E ele disse, gente Quando ele morava na mãe dele Ele tinha uma hortinha, né amor? De quê? Hortaliço O que é que tu tinha na tua horta? Alface Couve Coentro Falsinha Ah, a gente vai comer agora Então verdura zero Agora tá óculos, amor? É, tá aí E aí, gente Eu vou compartilhando com vocês Sabem que é um processo demorado, né? Mas aí a gente vai dar O primeiro passo aqui agora, né? Espero muito que dê certo Vou mostrar aquele resultado Bem bonito aqui pra vocês Tchau 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 E agora, amor? Agora é esperar brotar De 10 a 15 dias pra brotar Aí depois você tem que tirar tudo de novo Fazer tudo E ter uma distância de 30 centímetros De uma pra outra É mesmo? Não sabia disso não Lembra aquela vez que eu plantei? Não deu certo Porque eu afundei tudo, gente Viu que ele colocou na superfície aqui? Tem que ser um centímetro No máximo Um centímetro De meio a um centímetro Gente, super entendendo Meu marido Olha, gente Teve o bolinho, olha Pro velhinho de 40 anos Olha que gracinha 50 Esse bolo, gente Quem faz é minha irmã Ele tava todo decoradinho Cheio de chocolate Mas ele já saiu comendo aqui Vou deixar o arroba dela aqui Pra vocês seguirem ela Lá no Instagram também Se você mora próximo Olha, eu super indico O bolo da minha irmã Mulher, eu tava compartilhando com vocês Um pouco do meu dia E aí eu mostrei pra vocês Que era aniversário do meu esposo Que eu fiz um bolinho Porém, gente Eu não consegui compartilhar muito Que a família dele Eu veio passar um pouco do dia aqui com ele E aí eu aproveitei pra curtir a família Como eu disse Tem gente que às vezes não gosta de aparecer Acabei não conseguindo filmar pra vocês 100% Agora já tá de noite Já já tá tarde Inclusive ele saiu pra trabalhar Tá? Ele trabalhou no horário da noite E aí, gente Como eu tava dizendo Que a minha irmã chegou na hora, né? Tive que parar um pouquinho Ele tá no horário da noite Então nem tinha muitas coisas pra fazer E acabou que eu resolvi adiantar Algumas coisas que eu precisava fazer aqui No finalzinho do vídeo pra vocês Já tá bem tarde já Agora eu vou descansar Porque amanhã eu trabalho Pego firme lá no trabalho Então eu vou pedir você pra avaliar meu vídeo Deixando muito like pra mim Se você for novo no canal Não se esqueça de se inscrever aqui abaixo Ativa o sininho Pra sempre receber notificações de vídeos novos, tá? Comenta aqui o que você achou desse vlog Que eu posso fazer mais vlogs desse E bem mais longo Que eu sei que vocês gostam Tá bom? Não se esqueça também de me seguir Lá no meu Instagram Que eu vou deixar passando aqui abaixo Que por lá eu tô atualizando vocês Todos os dias, mulher Essa carinha aqui É de puro cansaço mesmo, tá? Então, olha Um super beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos, tá? Tchau 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 Tchau